Governo Lula estuda criar um imposto sobre a internet. É impressionante como o governo Lula é uma máquina de criar imposto. Mesmo os ministérios que não tem absolutamente nada a ver com a economia, com a regulação da economia, com cobrança ou não de tributos, mesmo esses querem no governo Lula... E veja, essa ideia tá partindo do Gabinete de Segurança Institucional. Gabinete de Segurança Institucional, que sempre foi tradicionalmente uma instituição, um ministério livre de indicações políticas, um ministério de Estado e não de governo, um ministério que diz respeito a atividades de inteligência, que diz respeito ao interesse nacional, à segurança nacional, contra inimigos externos e internos, contra facções criminosas, enfim, sempre foi um órgão estratégico para o nosso país. Agora, você tem esse ministério propondo a criação de um imposto sobre a internet, como se a gente já não pagasse imposto suficiente em todos os componentes eletrônicos, os computadores, os periféricos, mouse, webcam, tripé para quem trabalha com gravação de vídeo, iluminação, a própria internet de si, que é muito cara, de péssima qualidade, enfim, nós temos agora também uma proposta do governo do Gabinete de Segurança Institucional, que tá brigando com a Secretaria de Comunicação, porque a Secretaria de Comunicação viu que tá pegando muito mal essa história de tributar a internet, e você percebe, né, como o governo trabalha com balões de ensaio. Ele vai lá, joga uma ideia que quer tributar alguma coisa, aí vê se pega muito mal, ele volta atrás, e se não pega tão mal assim, ele vai lá e banca o desgaste para ter aquele dinheiro em caixa, né? É assim com a costa esportiva, assim com o videogame, por exemplo, em que você teve uma articulação no Senado para que o governo utilizasse o meu projeto, o meu marco legal dos games, para tributar ainda mais os videogames, quando o objetivo do projeto é justamente o contrário, né? E aí pegou muito mal, né, e eu agradeço muito a vocês. Toda vez que eu peço para vocês, né, deixarem o like, se inscreverem, compartilharem o vídeo, é para ter impacto político, né? Não só aqui no meu canal do YouTube. Eu dou as minhas opiniões pessoais, eu falo às vezes, muito raramente, sobre minha vida pessoal, ou sobre algum hobby, ou sobre o meu trabalho na Câmara dos Deputados, ou sobre algum bastidor, ou mesmo até às vezes exerço um papel aqui de comentarista, de explicar o que está acontecendo, o que é tal proposta, como tais forças políticas estão se movendo. Mas para além de tudo isso, eu sou um deputado federal, né? E o meu canal, para além de ser um canal que eu tenho desde sempre, que eu me interesso por política, e que eu expresso as minhas opiniões desde sempre, e depois que eu sair da política, muito provavelmente eu vou manter o canal, eu vou continuar opinando, né, ajudando de outra maneira que não, na política institucional. E vocês sabem disso, eu já disse várias vezes para vocês que eu não pretendo ficar lá, igual a Erundina, com 80 anos de idade, no Planalto da Câmara dos Deputados, sem ter mais função nenhuma, né? Eu não quero morrer vivendo, né, essa vida de maluca, né, de disputar eleição, de ataques, de processos, de desgaste. Eu estou preparado e estou enfrentando tudo isso agora para deixar um legado, né? Quando eu deixar um legado positivo para o país, que me deixe satisfeito, que eu realmente fico feliz e orgulhoso de dizer, olha, eu deixei algo grandioso e bom o suficiente para o meu país, aí eu vou focar mais na minha vida privada, mas ajudando ainda, evidentemente, os meus amigos, os meus aliados políticos, aqueles que acreditam nos mesmos princípios e valores do que eu, né, trabalhando, seja fazendo pesquisas acadêmicas para dar subsídios técnicos para os nossos políticos, né, já que a gente pretende ter um partido, seja dando aulas também para os nossos candidatos ou para a nossa militância, também, vocês sabem, eu gosto da ideia e quero futuramente, né, advogar, né, dar aulas, né, ser um professor universitário, enfim, todos esses planos, mas eu fiz essa grande digressão justamente para reforçar com vocês que quando eu peço para você compartilhar, né, um vídeo, para você dar um like, dar uma curtida, né, para você, né, clicar para receber as notificações, é para ter um impacto político também, né, a gente conseguiu reverter, para vocês terem uma ideia, os meus vídeos, denunciando a taxação, né, da importação de compras online, da XIN, da Shopee, chegaram em 70 milhões de brasileiros, 70 milhões de brasileiros, né, foi, assim, o tema que eu falei que mais deu repercussão, né, no Brasil, né, nesse ano, né, o tema que partiu, né, dos meus canais, foi aquele que, nas minhas redes, mais tiveram visualizações, sem contar as visualizações de outras redes que republicaram esses vídeos, e isso fez com que o governo voltasse atrás de um imposto federal sobre, né, a isenção que você tem hoje de compra até 50 dólares, e é justamente por isso, como instrumento de pressão, que eu presto para você compartilhar esse vídeo, porque eles querem arrecadar 600 milhões de reais, 600 milhões de reais, como se já não bastasse a gente pagar, né, imposto igual um burro de carga, a gente pagar imposto, né, em tudo quanto é coisa, principalmente no consumo, né, que é o que envolve todo esse universo, internet, computador, a placa de vídeo, né, tudo isso caríssimo, né, graças à tributação extremamente pesada que a gente tem aqui no nosso país, e eles ainda querem criar mais impostos, né, o governo Lula, como eu já disse, é uma máquina de criar impostos, quer ter que arranjar tudo quanto é coisa, daqui a pouco vão tributar o tanto de oxigênio, né, que você manda para dentro dos seus pulmões, porque qual que é o grande objetivo do governo? Além de ter dinheiro para gastar e para fortalecer as suas bases eleitorais e seus projetos políticos locais, seus prefeitos, seus vereadores nas próximas eleições e depois turbinar o caixa para as eleições de 2026, eles tentarem reeleger o Lula e eleger uma grande bancada de deputados, de senadores, de governadores e por aí vai, vale lembrar que nas próximas eleições federais nós vamos trocar dois terços do Senado, então, assim, é uma eleição estratégica para a gente mudar a Câmara Alta da República, tendo em vista que a gente tem tantos abusos, que a gente tem tanto a corrigir em relação ao Poder Judiciário, quem tem o poder para fazer esse papel de correção, de supervisão do Poder Judiciário é o Senado e por isso é tão importante mudar os dois terços dos senadores e com atenção, com profundidade, conhecendo a história do sujeito, porque a gente viu nessas últimas eleições um monte de senadores sendo eleitos com discurso de direita, conservador, crítico, abuso do Judiciário que no final das contas passaram pano para a aprovação de Cristiano Zanin, que é o maior absurdo da história do Supremo Tribunal Federal. Então é bom a gente estar alerta em relação a isso, mas voltando ao assunto, o Gabinete de Segurança Institucional quer o imposto sobre a internet, mas para piorar, é o imposto para você financiar uma agência que faria aqui, entre aspas, a governança do governo em relação às redes sociais, ou seja, mais uma vez, desde o PL da censura até agora, agora com uma iniciativa partindo de um ministério de maioria de militares, de maioria de pessoas que trabalham com inteligência em relação a crime organizado, em relação a eventuais inimigos externos e interesses de países externos que eles possam ter aqui dentro do Brasil, como a gente possa se defender esse tipo de inteligência e esse tipo de aparato sendo utilizado contra usuários de redes sociais, contra gente que utiliza a internet todos os dias, como todos nós. Então é fundamental que a gente denuncie esse abuso que querem aprovar, que querem propor, que é a criação de um imposto sobre a internet, com a criação de uma agência regulatória sobre o poder do Gabinete de Segurança Institucional, que a gente já sabe muito bem para que vai servir, porque eu já senti isso aqui na pele durante o governo Dilma, a espionagem, a criação de dossiês contra adversários políticos, é para isso que esse tipo de agência vai servir e a gente sabe muito bem qual é o objetivo dessa gente. Então, espalhe esse vídeo o máximo possível. Tchau.